Olá os amigos que acessam o canal que é o A de novidades do Infinity Pay. Olá, tudo bem? As taxas da Infinity Pay são as melhores do Brasil para receber suas vendas em um dia útil ou na hora. Acelere o fluxo de caixa. Agora você pode escolher receber suas vendas em segundos para ter controle do fluxo de caixas. Você vende parcelado e recebe em até 6 segundos. Clique aqui e veja como é. Isso aqui já está no aplicativo, esse foguinho aqui, que você é só virar a chavinha que você vai receber os seus pagamentos assim que passar. Agora a porcentagem fica maior, tá? É mais uma taxa de você receber nos tempos normais. Que é, você passou hoje o débito, recebe depois de amanhã. Você passou o crédito com dois dias, é melhor receber assim porque as taxas ficam menor. Com o foguinho a taxa é maior. E ainda dá para recuperar até 70% do que paga em taxas. Nas suas vendas usando o Infinity Card, o cartão grátis, que fica disponível na hora para você fazer compras e cashback. Esse cartão é digital, tá? Economize em taxas e lucre mais em cada venda. Reparamos que você está usando a solução da Infinity Pay nas suas vendas. Fale com a gente, podemos te ajudar a lucrar. Equipe Infinity Pay. Então é isso gente, aqui é as coisas que a Infinity Pay te oferece, né? E você vai passando aí e lá agora virou uma conta digital, desvinculou a conta que era ligada na sua conta MEI, que desvinculou. Agora você tem que fazer o Pix para as suas contas porque antes pagava automático e agora o pagamento já não acontece automático. Foi desvinculado assim que todo mundo fez as contas. Eu não sabia se eu soubesse, né? Porque desvinculou e eu não recebo mais automático. Mas não é que eu estou dizendo que não presta. É só que desvincula a máquina da conta MEI quando a conta da Infinity Pay é ativada. Porque o dinheiro vai para a conta da Infinity Pay e para lá dar conta você fazer o Pix para a conta que você quiser. Pelo que eu percebi, parece que agora eles estão fazendo para CPF. Porque antes só fazia para CNPJ, mas pelo que eu percebi e agora por ter uma conta digital, deve estar fazendo para CPF também. Vocês tentem aí que vocês vão ver. É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema impresso, não adora de 4G. Está 12 de 24,90. Moderninha X também, todas as máquinas estão em promoção. Aproveite esse momento e a gente já está indo, caminhando para breve, chegar na Black Friday. Vamos ver que muitas coisas vão acontecer. Se inscreve no canal aí embaixo do vídeo, dá o joinha, clica no primeiro sininho para receber a notificação. E se inscreve no canal e veja os comerciais. Um detalhe, conta que está a máquina agora para quem vai comprar. Vamos lá. Sim, voltando aqui, eu trouxe para mostrar a vocês recebendo na hora. Aí na hora, as taxas no débito e no crédito, está aqui. Ficam muito parecidas com as outras máquinas. Então, eu acho melhor que vocês deixem para receber naquele formato antigo. Porque no formato antigo, as taxas realmente ficam menores, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho ela para vender aqui para mostrar a vocês. Está 12 de 28,90 para quem quer saber, né? Pronto, aqui a gente está na promoção dela, né? Está até mais barato hoje. Ela estava 12 de 28, eles botaram hoje 12 de 17,90. Está melhor ainda, está com preço bom também para comprar a máquina, tá? Isso aqui é para quem não tem a máquina. Lembrando que tem um detalhe. A máquina está vindo sem o chip, tá? Porque eles tiraram o chip de conexão. O chip vai ficar por sua conta. A máquina é muito boa, né? A empresa é confiável. Só que você... Ou você bota o chip ou você usa o Wi-Fi, tá? Porque isso já aconteceu. Eles tiraram da minha, do meu irmão. As taxas lá é boa, né? Não posso reclamar que as taxas estão boas, tá? Que as taxas... Esse aqui é o formato melhor, tá? Deixa nesse formato. Que se você passar para receber num dia, aí realmente as taxas ficam mais altas. Mas nesse formato é a melhor forma de parcelamento e as taxas são mais baixas, tá? Então mesmo você usando no Wi-Fi, dá para usar. E caso você queira... É... Comprar o chip para a máquina, você pode comprar da operadora que você quiser. Porque infelizmente foi retirado o chip. A Infinity Pay não está vindo mais com o chip, tá? É só um aviso para vocês. Porque vocês sabem que tem outras empresas que tem o chip, né? Então eles criaram várias coisas. O cartão deles criaram a conta, que criaram o Infinity Tape, né? Que é para você pagar pelo celular. São várias coisas, né? Então era 12 de 28. Aqui no site está mostrando que tem uma promoção hoje. Está mais barata ainda. 12 de 17,80. Tá certo? É isso aí. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro. É só acessar os links. Tchau, tchau. Um grande abraço. Compra aí 12 de 24,90. Está bem baratinha. Muito boa. Você ajuda o canal quando compra. E se inscreve no canal e veja os comerciais. Quando você ver o comercial, ajuda o canal. E as taxas aqui para parcelar são muito boas, tá? Eu uso porque realmente as taxas são muito boas. Um grande abraço e comentem. E aí E aí